Conheço essa voz. Conheço essa voz. Vizinho! 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 Vizinho, vizinho, tá saudado. Vizinho, tá saudado, vizinho. Mami! Meu Deus! Tá bonita! Olha a sandália. Tá bonita! Aham! Eu tava com saudade, não queria que você fosse papilão ou não? Não, mulher. Eu ia vir ver vocês. Que história? Quem me viu esse pé? A vida é doida. A vida. Os pés ficam muito caro. Não tá gritado. Não tá gritado. E papilão. A Madalena fez o muro. Fechou a frente. Não foi legal. Eu soube. Deixa pra lá. Entrega nas mãos de Deus. Que nem quer mais. Não quer morrer? Mamã. Na vila, gente. Quem é da época da vila vai lembrar. A Madalena fez um muro. De canto a canto. No terreno que eu devolvi pra ela. Eu vou dizer que foi o que ele disse. Eu vi o meu jovem. Deixa pra lá. Tem morango. Todo mundo falando. Mulher. Ainda carregou o banco. Aquele banco pesado. Ela tirou o outro pra dentro. Arrancou. Eu sempre soube que ela ia mostrar as garras. Entendeu? Eu sempre soube. Deixa pra lá. A vila não nos pertence mais. Sabe nem o que eu falei. Com certeza. Eu tirei, sério. Olha, eu tô ouvindo. Sou Manoel, mas eu tirei. Aí você trouxe pra mim. Isso aí. Olha, olha que maracuça pra não ficar... Ela traz uma coisinha e leva o resto, né? Ela traz uma caixinha e leva duas. Exato. Esse fuleiro que eu vejo no posto. É isso. Ali na moral, eu já vi muita coisa estranha nessa vida, sabe? Mas agora estão aparecendo uns tal de... Uns tagging. Que eu achava que eles seriam coisa de extraterrestre. Coisa que vinha na nave espacial, sabe? Filme de ficção. Mas eles são reais. Que é um pessoal que sim, principalmente da nova geração, que se entende como animal. Apareceu um menino, eu de madrugada aqui, sem ter o que fazer. Vasculhando, procurando uma coisa de Deus. Aparece um menino do nada, dizendo que era um kuati. Aí você me pergunta, o que é kuati? Não sei. Não sei se é primo do Saruê. Entendeu? Filho da onça pintada lá da Amazônia. Mas um menino usando o telefone. Que eu nunca vi kuati. Tá mexendo em internet. Dizendo que se identificava como um kuati. O outro se identificando como um cachorro. O outro se identificando como uma girafa. E aí? Entendeu? Tem que conversar com o governo. Trocar o Bolsa Família por Bolsa Psicólogo, Psiquiatra. Que isso não é natural. Daqui a pouco vem militância deles aqui me morder. E o pior é a falta de criatividade. Porque a pessoa se identificar com o animal, até aí tudo bem. Agora, se identificar com o kuati. Entendeu? Tem do que? Tem de uma onça pintada, um onça polar, um pavão. Sabe? Uma águia. Sabe? Um rinoceronte, um elefante. Qualquer coisa. Mas um kuati. Entendeu? Ah não, prazer. Tá chegando uma minha amiga aqui. Quem é? Não. Um kuati. Eu não vou conversar com uma pessoa que se identifica com o kuati. Porque eu não vou ter assunto. Entendeu? Eu vou falar sobre o quê? O que é que conversa com o kuati? Não tem conversa. Sabe? Não tem. E aí? Sabe? Olha o climão que ficou. Não vou conversar. Se fosse com um gato. A gente tem um dialeto. É um miau. Um cachorro que você dá um latido. Mais um kuati. O que é que kuati faz? Se eu passo num lugar e eu vejo um térreo, eu vou rir. Numa boa. Porque eu não vou passar por uma pessoa. A pessoa tá agachada, com a pata pra cima, querendo mijar no posto, dizendo que é um cachorro. Eu vou rir. Numa boa. Numa boa. Vou rir. Vou fazer stories. Vou chacotear. Não venha me dizer que isso é normal, não. Não venha. Não venha. Que isso? Falta de respeito com a humanidade, com os animais, com tudo, com a Arca de Noé, porra. Se identificam com tudo. Agora eu pergunto se você quer se identificar com o trabalhador. De jeito nenhum, vai. Vai dar uma doença no braço. A pessoa vem... Olha ali. Deus me livre. Vamos acordar, kuati. Vamos acordar. Quem ganha dinheiro deitado é puta. Quem tá ganhando mais. Tá difícil até pra elas. Tão tudo virando kuati. Bora, bora. Acorda, hein? Acorda. Vamos, kuati, venha. Quem kuati? Hã? Quem kuati? É um menino que disse que é um kuati. Kuati parece um guaxininho. Sei lá. Vamos acordar. Vamos. Olha isso aqui. Corta esse cabelo também. Parece uma bruxa. Vamos, vamos. Você não ia aparecer daqui a cinco dias? Desistir. Não consegue, né? Consigo sim. Vai aparecer daqui a três. Mas nada meio ilheir. Ele só se quer gravar. E quem kuati? Kuati é um menino que eu vi no TikTok. Dizendo que ele se identificava como kuati. Kuati é um rato. Um roedor. Um guaxininho. Sei lá. Convicto dizendo que era um kuati. Kuati é o que tá aí em cima da sua cabeça. Do seu cabelo. Você sabe que nós, filhos humanos, se fossem parecermos com um gato? Ah, não. Uma hora dessa, não. Gato é um ratinho. Tô aqui pensando. Se eu fossem me identificar, com qual animal me identificaria? Você? Acho que é um rato. Não, o peito é um rato. É muito sujo. Mas é um rostinho assim, é? Você tem? Eu tenho um rostinho como? Sim. Isso. Olha que eu tava desfagado aqui agora. Seria com quem? Olha, pode ser a touca. Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim O resto da música. Tô brincando. Eu não vivo sem você. Não vivo não. Eu não tentei já. Tchau.